Olá Milton, você hoje cara foi um dos destaques aí do jogo entre Acaiu e Ceará, foi um dos grandes jogadores aqui da tarde de hoje, comente sobre o resultado e sobre o jogo que você saiu como destaque. Primeiramente, boa tarde a todos, o jogo foi bom, foi bom, muito bom, mas infelizmente nós enfrentamos uma grande equipe, cheio de grandes atletas, mas nós jogamos de igual para igual, o jogo foi decidido em detalhes, como eu falei, os caras são bons, souberam aproveitar as oportunidades e quero agradecer a você primeiramente por estar nos proporcionando isso, grande campeonato, e agradecer a Deus por todo mundo sair leso, não estar machucado, e quero dizer que Deus é tudo em nossa vida, Se não fosse Deus... Essas foram as palavras de Hamilton, ele que está emocionado, mas o que mais a gente leva em conta é o grande futebol que ele vem mostrando aqui nos gramados de Serra do Mel.